Música 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 Ora que boas pessoal Bem vindos a mais um episódio do Max Payne Vamos continuar aqui, pode ser que não haja tanta merda Como aconteceu no ultimo episodio Já estou a vingar já os gritos Todos coitados Ó já estou lavando os cornes Ainda agora por isso esta merda Hoje estou muito chateado Quem mais é que se atrapa? Oi! Ó já estava a ver que não Quantos tiros na cabeça é que tu precisas para promover Ninho 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 Música Ó Música Não compreendo os gajos não morreram com tiros no peito Pronto Pronto Podem ter um sei lá sei lá sei lá sei lá Olha agora estou feito Opa falece O efeito Jorge Jesus de aqui A gaguejar de propósito para a direita Onde está a bocaria do telefone É isto? Dime? Angelo Puccinello aqui E, de fato, diga-me, quanto o dime costou-te? Eu beto que foi mais do que o nome dele Max Payne Certo a primeira vez Você é morto, punk Você certeza que você não me confusou com Boris aqui? Mas você é certo, claro De repente, nós devemos se juntar e conversar Você son... Pissar o Puccinello do Puccinello foi um jogo perigoso Mas quando as pessoas se fãs, eles fazem erros Eu deveria saber É isso que eu queria Puccinello Eu sou maluco de se desesperar sobre as suas próprias pedras Preferiblemente em um grau Ok Ele tem um bom sentido, mano Max Payne Portanto, vamos assim Sempre quis ser marinheiro Vamos aqui Parece-me bem Obrigado, obrigado outra vez Aqui Estou a lixar estas coisas porque me apetece Vamos entrar Dime, dime 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 Eu adoro quando estes gatos fazem isto É pá Se são quase imortais Tem momentos cheia de ser burros Pô, as gatos mas tu... É pá, já não estou curtindo a cena Não estou curtindo a cena, não estou Não curto Quando é assim eu não curto, desculpem lá Tenho tudo, tudo direito Vem cá, tu Eu logo vi que tu mias Não mias morrer com a porcaria de um tiro É sempre assim Olha para isto Vou deixar-te convidar para vir jogar porque seja na minha casa É sempre a mesma merda Tem de ser assim há covarde, mas olha, é assim é que se faz assim mesmo É assim é que um gajo se mantém a vivo É assim mesmo Há... Dime, dime Dime, dime sentiu Será que morre assim ou não? Será que morre assim ou não? Olha para isto Olha para isto Ok, tá bom que é suposto ser um boss Tá bom que é suposto ser um boss, mas isto é... Vou fazer isto de uma forma diferente agora Assim vai da direita Dime, dime Vem cá ca...? Você vai ter vez que bother Vem lá Dime, dime que deve haver Vem cá Dime, dime Isto tem de ser com um determinado tipo de ruptura de vias, ou acho que é-se quase. Eu acho que isto no Max P2 nunca é assim tão tolo, mas ok. Eu não quero ver essa catecine, estou farto de a ver, já viste de quase que a azul. Vais levar assim estes tiros assim mano. Nem assim este caz morre, e agora o PC está a brecar vindo mesmo do nada. O PC todo brecado por alguma razão que eu não... Quem mais é que vem? Quem mais é que se atreve? Olha que eu ainda estou cheio de painkillers mano. Olha que eu estou cheio de painkillers, o gajo está aqui ainda, olhou ali. Um deles. Mas porque é que vocês, como é que vocês, olhou ali boy da direita. Agora que estás ai com medo? Fosga-se. Vou acusar com isto. Ok, não sei de onde é que tu veste. Não faço ideia. Diga-lhe o diabo que o Dime te enviou. Dar-lhe todos os tiros que ele agora de momento precisa, para se sentir confiante consigo próprio. Agora quando estes malucos vierem aqui, a gente dá-lhes assim um banho, que eles estão a precisar. Devem estar a chorar mal. Olhou ali o super bem escondido. Vai dar rebelde. Até vou gravar aqui porque isto... Como é que isto aconteceu? Espera lá, espera. Estás quase morto, my friend. Como é que é? Ok, pode ser. Estupidez de graças. Não se compreende, mano. Tu falece-me já, pá. Por que é que tu serves? Não, não. Isto assim, uma coisinha destas, assim que isto vai sair bem. Não, não. Tu vão esconder-lhe granado ao pé. T-lhe nem assim morre. Olha. Que tempo passa com este tipo de merdas, meu. A sério. Ah, esta é outra. Olha, outra vez. Está bem. Desce! Tu morres já pá, precisas de quantos tiros para tu morreres Agora está a mandar estas merdinhas Este Max Payne devia ter prestado mais atenção na academia da polícia Nem é assim ele está a morrer Será que isto é possível? Só assim por dizer Ele vem aqui, não vem Claro, claro que eu tinha de me borrar todo com o teclado Vai lá, vai lá, mata, 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 mata Morreu ou não? Olha para isto, com um tiro, um tiro, este gajo é o maior Este gajo é o meu herói, dos videojogos Morre meu, tudo tiros na cabeça Oh, já está Oh, já está Nem, nem o... Oh, já está outra vez Sem medos Este gajo é assim, sem medos Não sei quantos mais anos vamos ter de ficar aqui à espera, mas Há aqui alguma coisa, tuve aqui uma coisa... Nada de jeito Pensei que houvesse para aqui alguma arma maravilhosa O que vai haver? Ali à frente ali há muita arma boa Olha só Oh, já está É que nem... Nem para matar o gajo Olha, estão a ver O gajo vai mandar aquilo, não é? Parece-me bem Sempre tendem atenção de que este gajo É super herói, não é? Com aquela caçadeira Ui, viram? Viram? Isto nem o... Ui Ui Agora é que eu me lixei O gajo já apareceu-me do nada Ui Tauas, finalmente morrestes Seu... Pai Coiso Olha aqui que coisas Não gosto de ti Não gosto de ti Vou te fazer um teabag Teabag Yeah Teabag Chupa Olha aí Oh, oh, teabag bitch Yeah E agora como não gosto de ti Vá, quem dá mais dois dá mais um Ah, dá cá agora para o armamento Porque... Não... Agora aqui é a baira Você sabe como lidar com você Qualquer que diz que é diferente Está me chamando de lixo Yeah Deixe-me aqui Coloque todas as armas e armadilhas que você quiser Veja-me na briga depois Uh, olha o que está ali à frente My friend Está caído tudo My friend É isto mesmo That's... Oh, that's the shit Oh, yes That's the shit Temos... A melhor arma do jogo Cold Commando A vontade melhor arma do jogo Melhor do que... Melhor do que isto Só... Não... Não há... Não há melhor do que isto Isto é a melhor arma do jogo Tranquilamente Melhor arma do jogo Vamos voltar Meet me on the bridge Agora... Não acho que não há aqui mais ninguém Não é? Tipo... Pai da diretos Out Obrigado Ainda podíamos apanhar mais munição Oh, cá está Você conseguiu tudo o que precisou? Cheque Eu te dou Qualquer que precisou Este é o meu solo Quando estou passando O Puncinello não será mais nenhum problema Certo como vodka Mas... Qualquer que você está entre uma roca e um lugar difícil Apenas brilhar Apenas brilhar Isto pode ser o começo De uma bonita amizade Apenas brilhar Apenas brilhar Apenas brilhar Apenas brilhar Apenas brilhar Ela continua me dizendo Eu tenho seu marco e o cargo Eu quero a carne Não tem perdão Não tem ganho Capiche? Você conhece meu restaurante? Sim, eu conheço Wow! O restaurante O restaurante O snow O snow Estava caindo como ases De um ombro apocalíptico Mas isso foi fora As coisas Estavam logo Apenas brilhariam no restaurante O Dons Eu sabia que era uma longa Apenas brilharia Angelo Puncinello Apareceu Mas não havia medo O que eu esperava